Maldita hora que beijei a tua boca Maldita hora que eu fui te encontrar Por tua causa onde eu vivo desprezado Mentiste tanto só para me enganar Mulher covarde tu entraste em minha vida Eu tinha tudo até um lindo carrão Te entreguei tudo sem saber tão inocente Que tu achia igualmente um ladrão O meu dinheiro tu tirava escondido Se eu falasse ficaria a gargalhar Afavorado eu saia pela rua Enchendo a cara pelos bares a cantar Maldita hora que beijei a tua boca Maldita hora que eu fui te encontrar Por tua causa onde eu vivo desprezado Mentiste tanto só para me enganar Mulher covarde tu entraste em minha vida Eu tinha tudo até um lindo carrão Te entreguei tudo sem saber tão inocente Que tu achia igualmente um ladrão O meu dinheiro tu tirava escondido Se eu falasse ficaria a gargalhar Afavorado eu saia pela rua Enchendo a cara pelos bares a cantar O meu dinheiro minima